Música de manifestação e inspiração divina A música de Jah, Rasta Parai Agradecendo a Secretaria de Cultura Local Agradecendo ao Governo do Estado Vamos de música, reggae Yeah Oh, no céu da terra, Brasil Pássaros e aves raras Felizes tal qual a quem assiste Uma grande revoada E como é belo o canto do Irapuru A postura do rei O bailado beija-flor E como é belo o canto do Colibri O voo da Arara Azul O canto do Bente V Contemplando a vida Proporcionando aos humanos Maravilhosos momentos Sobrevoam rios Igarapés Manguezais Contem a favor do vento Sobrevoam florestas Pantanais Pantanais Céu Fazer Sofrimento 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 Assim Adua In Adua Pantanais Com Adua Caçador viu miru, atirou, não acertou, tira em vó, reenganou, ave rara vô, caçador viu miru, atirou, não acertou, tira em vó, reenganou, ave rara vô, ave rara vô, e voam, voam no céu da terra, Brasil, pássaros e aves raras, felizes tal qual a quem assiste. Uma grande revoada, e como é belo o canto, virapuro, aposturo, burrei, o bailado, beija-flor, e como é belo o canto, colibri, o fô, dararazul, o canto do ventre. Essa música chama-se ave rara, ave rara, música rara na veia. Yeah Yeah Eu e o José Rodrigues, Unidade Filho Forte, e os brothers, fazendo música reggae para vocês, agradecimento à Secretaria de Cultura Local e ao Governo do Estado. Vamos de música reggae. Todas as músicas que aqui serão cantadas são de autoria própria. Vamos de reggae. Essa música chama-se Amizade Pura Essa música eu assino de parceria com Hélio Bentes e Pedro Pedrada Ambos da banda Ponto de Equilíbrio Amizade Pura Me dê uma melodia que eu te dou uma canção Me dê uma poesia que eu te dou um refrão Me dê uma melodia que eu te dou uma canção Me dê uma poesia que eu te dou um refrão Me dê um bom dia que eu não te deixarei na mão Te dou um bom dia, meu irmão Sim Vou te dar um motivo para ser meu amigo E mais um milhão que eu te dou uma canção E mais um milhão para nos darmos as mãos Amigo de verdade é aquele que se diz E sim o pior é a amizade É só seguir o coração Deixar de lado a razão Seguir o que se sente Deixar de lado o mental da mente Aceite sua gente Aceite o seu povo Teio eu teingeni Tio eu da frente Tio eu da frente Me dê uma melodia que eu te dou uma canção Me dê uma poesia, que eu te dou um refrão Me anima, meu irmão Me dê uma melodia, que eu te dou uma canção Me dê uma poesia, que eu te dou um refrão Me dê um bom dia, que eu não te deixarei na mão Te dou um bom dia, meu irmão Vou te dar um motivo, para ser meu amigo E mais um milhão, para nos darmos as mãos Me dê um sorriso, que eu te dou um abrigo E não te deixarei na mão, não, não, não Um tiro certeiro, que chega primeiro, conquistando o que é de bom Amigo do peito, seu seu companheiro, não me pague com ingratidão, não Amigo de verdade, é aquele que se diz, e sim o que honra a amizade É só seguir o coração, deixar de lado a razão Seguir o que se sente, deixar de lado o mental da mente Aceite sua gente, aceite o seu povo Tire o eu da frente, sim Tire o eu da frente Tire o eu da frente Tal qual a música, a amizade precisa ter harmonia Tal qual a música, a amizade precisa passar alegria Sentimento bom, compasso, espaço e tom Liberdade, arranjo entre amigos Tendo na amizade, unidade, punho forte Encontrar ao ponto de equilíbrio Ter unidade e equilíbrio Na amizade é uma grandeza Fortalece os laços entre amigos Traz confiança e certeza Um ombro amigo é um abrigo Tal qual uma fortaleza Em uma só nota a gente nota Na amizade a firmeza Amizade é amizade Devemos considerar Amigo é sempre amigo Temos que selecionar Amizade é amizade, sim Devemos considerar Amigo é sempre amigo Temos que selecionar Então me dê Me dê uma melodia Que eu te dou uma canção Minha irmã, meu irmão Me dê uma poesia Que eu te dou um refrão Me dê uma melodia Que eu te dou uma canção Me dê uma poesia Que eu te dou um refrão Só lá, irmão Só lá, irmão Amizade é amizade pura Parceria com o brother Hélio Bentes E Pedro Pedrada Ambos da Borda Ponte do Equilíbrio Que eu te dou uma Agradecimentos Agradecimentos A Secretaria de Cultura Local E ao Governo do Estado Por nos dar essa oportunidade De estarmos fazendo o que gostamos Tocando a música reggae Repito, a música que reclama Por direitos iguais e amor A música que prega Contra opressão e opressores Reggae Música de manifestação E inspiração divina Vamos de reggae Iremos fazer uma música de nome O Reggae no meu samba 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 O reggae e o meu samba de black interagem juntinhos Não usam de arrogância, demonstram carinho Fácil compreender O samba recebe o reggae com doçura e inteligência Mostra seu batuque, ritmo e cadência O que o fez crescer Então o reggae diz, as tafarai, my brother samba Aqui me apresento, eu sou o reggae, venho do escarroque, estéril e mento Nasci na Jamaica, em Guitos, me criei E através de várias vozes o mundo conquistei Com Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Willard, McCliff Alphablond, Luke Dube, Bannis, Video Rigs Israel, Vibration, Black, Uruhoi Putz, Gladiators, Gladiations, Etiópias Jacob, Miller, Dennis, Brau, Giuseppe Hill Litton, Quest, Johnson, Congo Existe o curso e aqui no Brasil Entre os nomes de porte está José Rodrigues Põe no forte E o samba diz, é isso aí compadre reggae Eu sou daqui mesmo, sou sul-americano Sou bom brasileiro Tonga me cantou primeiro pelo telefone Depois vieram outros bambas, outros nomes No Rio estou na Mangueira, Neu Alpes, Padre Miguel De Terói, São Gonçalo, Vila Isabel De Marte e Noel, poetas geniais Que deram ao samba, letrais imortais Eu sou o samba brasileiro, esse é o meu terreiro Na palma da mão, estou no país inteiro Eu vou com o surdo e o pandeiro Tamborim, tantã, cavaco, chucaio Na palma da mão, cuica chorando Até de manhã É o samba e o reggae Assim a música se sucede É o reggae e o samba Coisa de bamba Integração musical Ação natural Ação natural E integração musical Ação natural Eu disse que o reggae e o meu samba de black Interagem juntinhos Não usam de arrogância Demonstram carinho, carinho, carinho Fácil compreender O samba recebe o reggae com doçura E inteligência Mostra o seu batuque, ritmo e cadência O que o fez crescer Então o reggae é triste Atafarai, mas brother samba Aqui me apresento Eu sou o reggae Vendo dois carros que externo e aumento Nasci na Jamaica, em Quintos, me criei E através de várias vozes O mundo contestei O Bob Marley, Peter Tosh Bunny, Willard, Dmycliffe Alphablond, Luke Doob Bunny, Speedo, Riggs Israel, Vibration, Black, Urru, Roy Toots, Gladiators, Meditations, Ethiopians Jacob, Miller, Dennis, Brown, Deusa, Vio Então com esse donço, pombos, estilo buce E aqui no Brasil Entre os nomes de forte Está José Rodrigues José Rodrigues, Fundo Forte Oh, yeah Essa música chama-se o reggae no meu samba Yeah Obrigado a todas e todos que estão ligados na vibe E vamos chamar aqui agora Brother, Vitor Vitor, faz favor, meu brother Satisfação máxima aí José Rodrigues aí fazendo um som com a gente Governo do Estado Obrigado pela oportunidade de mostrar mais uma vez Nossa música Que é o que a gente sabe fazer de melhor aí E vamos que vamos Sem mais delongas Vamos aí Sena Rudes Quero sentir você O nome desse som Yes Na positiva vibração da música reggae Boots Reggae music Fire Babylon Eu busco em cada céu Estrelas E vejo o seu olhar Como venerar o sol E bem de perto o mar Transborda todo sentimento Me faz lembrar daquele nosso momento Do dia em que eu te encontrei Naquele lugar Tão lindo Aquela magia Eu quis me entregar De corpo e alma E sentir você Vem me fazer feliz de novo Quero sentir você Entenda só O que for preciso Pra ficar aqui Não te faz mal Se o que você sente Só te faz sorrir A luz do seu olhar Transforma Tudo que um dia Aqui dentro foi escuridão E bem de perto o mar Transborda todo sentimento Me faz lembrar daquele nosso momento Do dia em que eu te encontrei Naquele lugar Tão lindo Eu quis me entregar De corpo e alma E sentir você Vem me fazer feliz de novo Quero sentir você Entenda só O que for preciso Pra ficar aqui Não te faz mal Se o que você sente Só te faz sorrir Pararaparapá 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 Vamos ver o que vem Vamos de reggae music Máximo respeito Vitor Sena Rhodes Pode criar música reggae na veia E a gente fica grato Por poder participar Dessa vibe benéfica e positiva A música que queremos gravar É a tua cara agora Chama-se Que a chuva caia Caia na mente Ok Música reggae Agradecimentos Como sempre Temos que agradecer A Secretaria de Cultura Local Agradecer ao governo do estado Por essa Positiva e benéfica vibe Por essa oportunidade De estarmos tocando O que gostamos A música reggae A música que clama Por direitos iguais de amor A música que prega Contra opressão e opressores A música de Já Rasta Farai Vamos de música reggae Música Oh, 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 oh Yeah, yeah Que a chuva caia Caia na mente Purificando a alma Dos inocentes Oh, oh, oh Que a chuva caia Caia, caia Caia na mente, é Purificando a alma Dos indecentes Que caia agora Caia toda hora Caia para sempre Limpando as sujeiras Regando as sementes Oh, oh, oh Que caia fora Fora sem demora Governantes incompetentes Que oprimei o povo Opressão troca a gente Vamos semear novas sementes E educar as mentes Das crianças do país Ensinar a fazer o bem Antes que o mal Contamine a raiz Vamos semear novas sementes E educar as mentes Das crianças do país Ensinar a fazer o bem Antes que o mal Contamine a raiz Que a chuva caia Caia na mente Caia, caia agora Caia, caia Purificando a alma Caia, caia agora Regando as sementes Oh, oh, oh Que caia fora Fora sem demora Governantes incompetentes Que oprimei o povo Opressão troca a gente Então vamos, vamos Vamos semear novas sementes E educar as mentes Das crianças do país Ensinar a fazer o bem Antes que o mal Contamine a raiz Vamos, vamos, vamos Semear novas sementes E educar as mentes Das crianças do país Ensinar a fazer o bem Antes que o mal Contamine a raiz Solamente Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Que a chuva caia, 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 caia na mente Purificando a alma dos inocentes Que a chuva caia, caia na mente Purificando a alma dos inocentes Que caia agora, caia toda hora, caia para sempre Limpar das sujeiras, regando as sementes Oja, oja, que caia fora, fora sem demora Governantes incompetentes que oprimem o povo Opressão troca gente Vamos semear novas sementes E educar as mentes das crianças do país Ensinar a fazer o bem Antes que o mal contamine a raiz Vamos, vamos, vamos Mear novas sementes E educar as mentes das crianças do país Ensinar a fazer o bem Antes que o mal contamine a raiz Oh, ma, ma, ma Oh, ma, ma Yeah It's a girl Espero que todas e todas tenham gostado da vibe Valeu José Rodrigues, Unidade Pino Forte Obrigado a todos os músicos aqui presentes Obrigado a Secretaria de Cultura Local Obrigado ao Governo do Estado Valeu Até a próxima Obrigado